Meu nome é Paula, sou estilista de calçados da Colt A nossa coleção foi incrível A gente trabalhou essa coisa meio minimalista, com cores fortes A mistura de material tá incrível A gente misturou corda com linhas de designer O que mais? Calçados masculinos também super novos Com material tipo camurça, com sola colorida Tem ele mais neutro Eu acho que vocês vão adorar a coleção